Música Fala galera do canal, estamos iniciando então mais um vídeo aí hoje Estamos fazendo o terceiro passeio Dia dos Pais Estamos largando aqui no Caravajo O destino nosso hoje é o Trevis Vou filmar pra vocês aí Estou puxando o comboio aí turma Estou puxando o comboio aqui dos carros um pouco menor E o Bruno com o Elisinho está puxando a parte mais pesada ali Mas depois nós vamos nos encontrar ali na frente Que lado né Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Como é que eles não acordam a gira? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. vai 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 Vai! 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 Eu não lembro de uma falha aqui, hein? Eu não lembro de uma falha aqui, mas eu não lembro de uma falha aqui. Eu não lembro de uma falha aqui. Vamos, Guto! Primeirinha, primeirinha, vai embora. Isso, isso. Fechou. É isso aí. Dá no cabo, hein? Dá no cabo. Espera o cabo esticar, vai. Deixa só o guincho, só o guincho. Recolhe o cabo. Recolhe o cabo, Guto. Vem, vem, vem! Para, vem, vem, vem! Motor, motor! Na roda! Ó, vem na roda, vem na roda! Para! Para, para! Deu! Vamos lá, tira o impulho! Tchau, não é! É isso aí galera Chegamos aqui no local do almoço agora Falta mais uns carrinhos chegar aqui Mas nós já estamos aí Você está almoçando lá dentro Eu quero ver se eu filmo para vocês lá Aqui tem umas cabaninhas para alugar também Se alguém quiser Pousada Santo Antônio Depois eu vou deixar na descrição do vídeo O contato certinho Se alguém tiver interesse Aqui está as crianças brincando Carrinho de carrinho que massa Cachorro atrás Fechou galera Isso aí